Rolas, tudo bem? Véi, eu acordei aqui com uma sensação esquisita, tive um monte de sonho estranho assim e não sei, parece que esse show de alguma forma ele é mais especial do que parece e aí eu resolvi chegar mais cedo lá eu quero, sei lá, dar um abraço em todo mundo, né? Se você puder ir mais cedo também, leva sua câmera lá, beleza? Vai, se puder Essa história não tem fim Faz desse céu um escape mais gentil Foi se esquentando Entre as coxas que nasceu Se derreteu No silêncio de outro cor Isso é coisa que se diga Isso é coisa que se faz Vem falar de inocência Quem se diz inocente Já não sabe brincar Resolvi chegar mais cedo lá Quero, sei lá, dar um abraço em todo mundo Tá parecendo que esse show pode ser Pode ser mais especial do que me realmente Essa coisa que se diga Essa coisa que se faz Se derreteu No silêncio de outro cor Faz desse céu Não me escape mais gentil Não me escape mais cedo Não me escape mais tê Que se queira Se derreteu Não me escape mais gentil Não me escape mais tê Não me escape mais tê Não me escape mais tê Amém.